Irmãos, chegamos então no último capítulo da confissão de fé de Westminster, desde o capítulo anterior ela está tratando daquilo que nós chamamos de escatologia, a doutrina das últimas coisas, dos acontecimentos da escatologia já iniciada desde quando nós morremos, por exemplo, foi o capítulo anterior, o que acontece com alguém quando morre e a ressurreição final que vai se dar no último dia e hoje principalmente a ideia do juízo final. Naturalmente que esses temas dentro de escatologia dá para fazer um curso à parte, nós fizemos uma época aqui na igreja, um módulo sobre escatologia e foi aí uns quatro meses só estudando aspectos relacionados com a escatologia. Não vai ser esse o meu objetivo, vou só tentar sintetizar esses principais assuntos, a confissão não vai tratar de tudo que envolve a escatologia, mas vai pontuar alguns pontos centrais para que nós possamos compreender. Lembrando sempre que a confissão de fé de Westminster é um documento, ela não é a Bíblia, ela não é uma revelação que Deus deu, nós não temos isso para nós, a única revelação autoritativa que nós temos é as Sagradas Escrituras, então para nós a palavra de Deus é a única regra de fé e prática infalível, mas nós temos a confissão de fé como um resumo daquilo que nós queremos do que fala a Escritura. Então se você quer entender o que a igreja presteriana pensa, dá aqui um documento que resume as nossas doutrinas que é a confissão de fé de Westminster. Então do juízo final, o que é que esse capítulo trata? Nós vamos ler o capítulo todo, ele tem três parágrafos, para a gente ter uma noção do todo, para você já entender o caminho que a confissão faz e depois a gente então vai olhar alguns itens desses, está bom? Começa assim, vamos ler. Deus já determinou um dia no qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, bom gente, mas também todas as pessoas que tiveram vividos sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bem ou mal por meio do corpo. Segundo parágrafo, o fim que Deus tem em vista para isso, tendo determinado esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos repobros, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria, procedentes da presença do Senhor, mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, preveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que este dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer, vem logo o Senhor Jesus. Amém. Então, este é o capítulo que lida sobre o juízo final. Perceba que desde o início, a confissão mostra para nós que Deus determinou um dia no qual com justiça Ele há de julgar o mundo. Esse dia já foi determinado pelo próprio Deus. Esse dia não tem possibilidade dele ser antecipado ou dele ser adiado, mas é um dia já decretado por Deus desde o início da história. Quando a gente pensa na doutrina dos decretos, a gente percebe que Deus tem um plano ao desenvolver na história. Ele organizou algo em sua mente, decretou algo e esse plano é o que está acontecendo. E desde o início, este plano tem um dia determinado para que haja um julgamento, onde a justiça vai ser manifestada a todos. Todos nós vivemos em um mundo quebrado pelo pecado. Uma das coisas que angustia o nosso coração é a injustiça. A injustiça está presente em tudo. Está presente nos relacionamentos familiares, está presente dentro de um ambiente de trabalho, está presente dentro de um ambiente de governantes e governados, está presente até mesmo dentro da igreja. Nenhum de nós conseguimos fazer justiça plena o tempo todo. Então, injustiças nós acabamos cometendo por causa da nossa condição pecaminosa e por estar em um mundo quebrado pelo pecado, muitas injustiças acontecem e acontecem muitas delas até mesmo vinda de pessoas descrentes que impõem sobre nós coisas terríveis. E nós que sabemos do que é certo e errado, fica sempre aquele desejo. Quando é que as coisas vão resolver? Será que o ímpio vai sempre prevalecer? E várias vezes você encontra na escritura esse sentimento. Você tem a Zaf, por exemplo, desenvolvendo no seu salmo, essa angústia que ele vivenciou de ver a prosperidade dos perversos. E ao perceber que ele, embora buscasse o Senhor, parecia que tudo ia de mal a pior. Até que ele contempla, ele entra na casa do Senhor e contempla com o fim dos perversos. E aí ele olha para aquele dia do juízo e diz, não, está tudo resolvido. Na verdade, eu era embrutecido, eu era ignorante. Quando eu aqui, nesse estágio em que eu estou, eu passo a achar que eu sou injustiçado e que vai tudo terminar desse jeito mesmo e que não vale a pena temer o Senhor. Na verdade, eu estou no melhor lugar do mundo, eu estou debaixo da proteção de Deus. Deus tem um relacionamento comigo amoroso. E no último dia, ele vai derramar a justiça sobre o descrente. Então, eu e você precisamos sempre lembrar desse último dia para que os nossos relacionamentos sejam bem estabelecidos, para que o nosso coração seja preservado no meio das desilusões, das injustiças que há neste mundo. A gente luta, sim, por justiça já, porque nós somos filhos do rei. Há bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que a justiça plena vai acontecer quando aquele que foi o maior injustiçado da história se manifestar, que é Jesus Cristo. A morte do nosso Redentor, na perspectiva humana, foi de grande injustiça. Na perspectiva da soberania de Deus, foi a justiça de Deus caindo sobre Ele para que nós pudéssemos ser alcançados com misericórdia. E Deus, então, o ressuscita três dias depois, tornando aquele que está assentado no trono e governando a história. Mas esse dia, então, que está determinado, ele é chamado na Escritura de vários nomes. Eu não vou ter como aqui detalhar todos, mas um tempo atrás eu fiz um estudo só sobre os nomes que é dado para esse dia. Olha alguns deles. Consumação dos séculos. Está lá em Mateus, por exemplo, capítulo 13. Olha Filipenses 1,16. 1,6, melhor dizendo. Dia de Cristo. Então, consumação dos séculos, você encontra várias vezes. A gente não vai olhar ele agora. Mas olha, dia de Cristo, por exemplo. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus. É o mesmo dia que nós estamos falando, o dia do julgamento final. Muitas vezes a gente olha só para a dinâmica do julgamento, mas esse é um dia que vai acontecer diversas coisas. Esse é o dia chamado dia de Cristo. É o dia dEle. Então, esse não é um dia que nós devemos ficar amedrontados, mas é o dia do nosso Redentor, do nosso Salvador. É o dia em que a glória dEle vai ser mais plenamente manifestada a todo mundo. Será o dia de Cristo. Há vários textos que lidam sobre isso. Olha o verso, se vocês estão ainda abertos aí, olha o capítulo 2, verso 16 de Filipenses. Olha Paulo dizendo. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está dizendo, desenvolva a salvação de vocês para que no dia de Cristo eu possa olhar e ficar dizendo, poxa, o meu trabalho não foi em vão. Vê os frutos do nosso trabalho nesse dia de Cristo. Esse é o desejo que Paulo apresenta. Dia do Senhor é uma expressão muito conhecida, várias vezes aparece na Escritura. Dia de Deus aparece também. Dia do Juízo, que é o que nós vamos olhar principalmente hoje. Dia do Juízo. Segundo Timóteo 4, 8. Já agora? Naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos contam a sua vinda. Paulo está para morrer e ele está lembrando de, olhando para uma promessa, para uma recompensa que ele vai receber no último dia, no dia de Cristo, no dia do julgamento, no dia da consumação dos séculos, no dia de Deus. E aí, dia tão famoso que Paulo diz assim, naquele dia. Quando diz aquele dia, já sabe qual que é o dia. Esse dia que a Escritura fala. A Bíblia se chama também de o dia. O dia. Em Hebreus 10. Judas diz para nós do grande dia. Então, são várias formas de descrever e há outras nesse mesmo evento. Então, não pense que são eventos diferentes. Ah, vai ter um dia de Cristo, vai ter o dia da consumação do século, vai ter o dia do julgamento. Não, é o grande dia. É o mesmo dia. Naturalmente que esse dia não vai ser de 24 horas, provavelmente, pela série de eventos que vão acontecer. mas é um momento diferente de toda a história que vai se dar no retorno de Cristo Jesus. Esse dia, o grande dia, ele é um dia inesperado. A confissão de fé vai dizer para nós que Deus não deu a ninguém a data desse dia. Embora já esteja determinado, não é que Deus não saiba. Não é que Deus não tenha decretado o dia. Não é assim, essa página a gente vai ver como que as coisas desenvolvem. E aí lá na frente eu vou definir a hora de voltar. Não, já está determinado. Só que ele não revelou a ninguém quando é esse dia. Isso é importante porque várias seitas tentaram datar a volta de Cristo. Várias seitas que você encontra aí fora, se você for estudar a história delas, elas têm lá um momento em que boa parte delas disseram, olha, Jesus vai voltar na data tal. E naturalmente que deram se deram mal, porque Jesus não retornou nessas datas. Jesus não deu a ninguém o direito de saber o dia da volta dele. Ele diz que nem os anjos sabem o dia da volta. Quando Cristo estava encarnado aqui entre nós, quando ele estava no estado de humilhação antes da sua morte e ressurreição, os discípulos vão conversando com ele sobre o dia e ele diz exatamente que aos anjos não foi dado nem ele sabia o dia da volta. A não ser o pai. Lembra? A não ser o pai. Você não deve achar que hoje Jesus continua não sabendo. Aquele foi o estado dele de humilhação enquanto ele estava entre nós. Quando ele acende ao céu, morre, ressuscita, sobe aos céus, ele está no estado de exaltação, ele sabe o dia em que vai voltar. Pai, Filho e Espírito Santo, nada vai ser oculto um ao outro. Então vocês estão dizendo, poxa pastor, mas se Jesus era Deus, como que ele não sabia? É porque ele abriu mão de enquanto encarnado ter conhecimento desse dia. Não que a segunda pessoa da trindade não soubesse. Você soube, é eterno, sabe tudo, é onisciente. Mas o Cristo encarnado, assim como abre mão de exercer a sua glória, e ele vive entre nós sem a glória, no primeiro momento, ele também abriu mão conhecer quanto ao dia em que ele voltaria em glória. porque ele teria que passar primeiro por aquele estado de humilhação, de morte, de cruz, para que depois sim de ele subir aos céus, depois sim de ele ter sido glorificado, então sim, o dia em que ele vai voltar em glória, tá bom? Olha o caráter inesperado desse dia, olha primeiro aos textos alonicenses capítulo 5, olha o verso 1. Irmãos, vamos juntos? Relativamente, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos... Então percebe que ele está usando uma metáfora de um ladrão da noite, ou seja, você não sabe o horário que o ladrão vem, porque se você soubesse, você iria estar pronto para defender, para derrubar o ladrão, então você não sabe, é por isso que ele chega e rouba, porque ele pega alguém desprevenido, Paulo está dizendo, quanto ao dia de Cristo, você sabe que, eu não preciso detalhar isso, porque Jesus mesmo já falou, Jesus disse que viria dessa forma, como ninguém esperava, ele diz, assim como o ladrão chega, também será o dia da volta de Cristo, olha o verso 3, olha que interessante, quando andar e dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá, repetindo a destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Deixa aberto aí, que a gente vai continuar olhando esse texto, então ele está chamando a nossa atenção, para algo que muitas vezes a gente passa despercebido, a gente quer olhar os sinais da volta de Cristo, usar os sinais para datar a volta, é muito comum alguém falar assim, mas Jesus não pode voltar agora, porque ainda, eu acho que não aconteceu tal sinal, isso é um equívoco da forma como Jesus tratou, desde o momento que Jesus está com os discípulos, ele quer que os discípulos pensem, que Jesus possa voltar a qualquer hora, porque essa é a verdade, tanto é que os discípulos viveram nessa expectativa, se ele quiser, ele pode voltar agora, essa é a ênfase do período do Novo Testamento, Cristo está próximo, mas pastor, e os sinais da volta de Cristo? Todos os sinais da volta de Cristo, lá em Mateus 24, por exemplo, você percebe que eles já se cumpriram em algum nível, até o ano 70, que foi quando Jerusalém foi destruído, Jesus mesmo chegou a dizer que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse, Jesus está lidando com os discípulos, e ele está dizendo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, a geração era considerada em torno de 40 anos, ele está dizendo, não vai passar sem que tudo isso aqui aconteça, com isso o pastor está dizendo que todos os sinais aconteceram totalmente, não, não é essa a dinâmica do sinal, a dinâmica do sinal é apontar para algo para lembrar, dentro dos sinais por exemplo, Jesus disse assim, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, até aquele momento não tinha existido guerra na história, e aí Jesus está falando de algo inédito que vai acontecer, olha vocês vão ouvir falar de uma tal de guerra, não, não é isso, eles já conheciam o que era a guerra, Jesus está dizendo até o dia da volta vai acontecer guerras, não desespera, ainda não é o fim, ainda não é o fim, tem muitas outras coisas para acontecer, então os sinais são usados, por exemplo, ele vai dizer que o evangelho deveria ser pregado em todos os lugares, a ênfase dos sinais é como se fosse um gráfico que vai fazendo assim, deu para ver? só que tem uns crentes que pegam esses negócios que eu faço assim, faz uns cortezinhos e depois faz aqueles memes, já me mandaram, um que eu fiz um coraçãozinho e disse, o pastor está fazendo coreografia na igreja, imagina agora, com a mão assim, qual que é a ideia do sinal? A ideia do sinal é que ele acontece e ele vai se repetindo na história e se intensificando, em alguns momentos ele diminui e em outros momentos ele avança, e aí você lembrar, realmente, Jesus falou, ele vai voltar, por exemplo, dentro dos sinais, estava lá, ouvirei eles falar de epidemias, pandemias, essa ideia de pestes espalhadas, Covid não foi a última, não foi a primeira, vários já aconteceram e às vezes a gente cria a ilusão, não, agora está tudo seguro, a gente já avançou tanta coisa, então não tem risco de mais nada, acontece, de tempos em tempos acontece coisas, então essa é a dinâmica que a escritura vai colocando, entender isso faz com que a gente entenda os sinais dentro do objetivo, por exemplo, Paulo vai dizer quando Atos 2 foi pregado, o evangelho foi pregado as nações aí presentes, representadas, Paulo chega a dizer, olha, o evangelho foi pregado a todos os da minha época, não que todo indivíduo tinha sido pregado, ele estava até pedindo recursos financeiros para ir a Espanha pregar, mas na mente de Paulo, aquele sinal do evangelho sendo pregado aconteceu, por quê? porque até então era entre os judeus, um grupo pequeno, e agora o evangelho está alcançando as nações, óbvio, no nosso tempo ele alcançou ainda mais, então essa é a dinâmica dos sinais, ao mesmo tempo que em algumas regiões que o evangelho já chegou, hoje não existe mais, então a gente não deve criar uma interpretação equivocada sobre os sinais, dizendo assim, olha, eu vou olhar para os sinais, Jesus não pode voltar agora, porque se fosse assim não fazia sentido nenhum, e Jesus está dizendo os sinais, exatamente dizendo, veja essas coisas, olhem para isso, fique atento, eu vou voltar, assim como essas coisas acontecem, podem ter certeza que eu irei retornar, Jesus fala, por exemplo, do anticristo, já teve um dos anticristos na época de Paulo, a autoridade que se levanta contra Deus, de tempos em tempos, isso vai intensificando, pode existir mais um ainda no último dia, com certeza, na última geração quando Cristo voltava era um, mas isso não significa que a gente deve dizer, pô, acho que Jesus não pode voltar porque ainda não veio, porque olha para trás na história, a gente já teve um Nero, a gente já teve tantos e tantos que se levantaram contra o cristianismo, então essa é a dinâmica dos sinais, eu fiz um resumo, óbvio, são vários, terremotos em vários lugares, Jesus fala sobre isso, então tudo isso não é inédito, João quando escreve a sua carta, ele diz, muitos anticristos já tem saído, pelo que vocês sabem que é a última hora, então a ideia de último tempo, última hora, é uma era inaugurada desde o dia em que Jesus subiu aos céus, quando Cristo morre, ressuscita, sobre aos céus, ele inaugura aquilo que é chamado dos últimos dias, os últimos dias é a era do Espírito derramado sobre nós, nos capacitando para levar o Evangelho, não mais a Israel, mas a todas as nações, esses últimos dias, os sinais estão todos eles presentes de tempos em tempos nos lembrando, então essa é a dinâmica que a gente deve sempre lembrar, naturalmente que haverá o último dia, nós estamos nos últimos, mas haverá o último, pode ser que demore duzentos anos ainda? Pode, a gente não sabe, pode ser que demore bem menos? Pode, pode ser que Jesus volte hoje? Pode, desde o início que Jesus sobe aos céus, o objetivo é que nós vivamos na expectativa de que pode ser, é bem como um ladrão, e percebe que o Tessalão não está dizendo a paz, paz, está tranquilo, não tem nada assim, muito diferente naquele momento, você diz, olha, está, não, paz, paz, está tudo tranquilo, e de repente, inicia o dia da volta de Cristo, então a gente tem que estar sempre vigilante nesse sentido, dúvida quanto a essa parte, dúvida quanto a esse, vários nomes do dia, e quanto a esse caráter inesperado, essa ideia da vinda de uma forma repentina, de repente ele aparece, quando muitos estavam dizendo, ele nem volta mais, e ele volta, dúvida? Nessa ocasião de paz, paz, a gente poderia estar interpretando de algumas formas, tipo assim, Israel com o povo muçulmano estaria tudo em paz, estaria tudo de acordo, nós cristãos não seríamos mais perseguidos pelos outros, quando chegar mais ou menos nesse ponto que o mundo está desse jeito, a gente já pode ficar de sobreaviso, seria isso então, não é? Pois então, não, porque aí a gente negaria vários outros textos que falam da grande tribulação que nós seremos sempre odiados, a ideia é a ideia de que a sociedade, olha o verso seguinte, quer ver, olha o verso 4, ó, quando ele falou de Tessalonicenses capítulo 5, quando ele falou muito dessa ideia de inesperado, algo que vai acontecer, todo mundo vai estar vivendo normal, mas ele diz, vocês são diferentes, olha o verso 4, ó, mas vós irmãos, vamos ler, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, mas vocês, vocês não podem, não pode ser um ladrão, como se fosse um ladrão pegar vocês de surpresa, o dia tem esse caráter, mas vocês não, porque vocês sabem, que esse dia vai chegar, verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, assim, pois não durmamos, como os demais, pelo contrário, vigiemos, e sejamos, sóbrios, porquê Jefferson, que não dá para dizer, que é uma paz assim, estabelecida plenamente, então não há mais perseguição, e Jesus volta, porque fala da grande tribulação, fala de várias perseguições, que nós, enquanto cristãos, sempre iremos sofrer, mas é a ideia, de que, não tem nada anormal, daquilo que não estava, o mundo está tudo bem, indo bem, de repente Jesus volta, para o mundo, aí sim, para o mundo aí fora, é paz, está tranquilo, mas Jesus aparece, inaugurando uma série de eventos, naquele dia, que aí vai ter temores no céu, várias coisas acontecendo, mas vai ser, já inaugurando, aquilo que é chamado, do último dia, está bom, deu para ter essa, então não fica assim, Jesus não volta hoje, ele pode voltar hoje, mas não fique também, aquele crente de, teologia do jornal, não tem, teologia do jornal, ele vê o negócio lá, uma guerra do Israel, com os muçulmanos, já sei, isso aí está cumprindo, a profecia tal, então Jesus vai voltar amanhã, acontece muito isso, no meio, neopentecostais, e tudo mais, e aí a gente cai no ridículo, porque quantas profecias, profetadas dessa, já foi anunciada, na história, e não se cumpriram, então quando inventaram lá, a internet, olha, isso é uma marca da besta, e aí vai, entendeu, vai criando várias, e várias dessas coisas, que não é interessante, não é interessante, não é correto, a gente deve olhar, para essas coisas e ver, está aí, mais um sinal, de que Jesus vai voltar, mas não datar, como sendo agora, e não negando, que não possa ser agora, pode ser a qualquer momento, presbítero Samuel. Eu penso assim, até onde eu entendi, é que, no meu entendimento, há dois, alguns grupos, ou dois grupos aqui, no mundo, que para nós, como o senhor bem disse, não é assim uma questão de, ah, vai ser uma surpresa, porque a própria escritura, já revela isso, por exemplo, tem aquela parte, das parábolas, que, nos exortando, falam para os crentes, para nós, quando fala sobre, os trabalhadores, dos campos, que já estão se branquejando, floridos, por exemplo, se você for na época de flor, na agricultura, na florada de café, por exemplo, estou falando isso, porque eu sou da roça, aí, você vê assim, prevê uma grande safra, não é? Então, a própria escritura aponta isso, então, se você vê algo acontecendo, você fala, não, isso aí não é estranho para mim, não, está certo que algo, futuramente, vai acontecer, então, a escritura toda, ela vem nos exortando, para esses, essas coisas previstas, acontecer, mas, há também aqueles, que vê essas coisas, mas não está nem aí, falam, não, eu acho que não vai acontecer, não, então, é aquele grupo, que não tem essa esperança, não tem essa esperança, ele vê, mas ele não, não é a coisa que não vê, nós não, nós temos essas coisas, apontando, isso aí, não vai ser surpresa, nós não vamos ser pegos, como o texto fala, como um ladrão, que chega assim, a gente já está prevendo, o que vai acontecer, e a escritura, vai apontando, já para isso aí, já vai apontando, é só uma colocação, e por isso, que esse é o objetivo, dos sinais, sinais, Jesus quando deu os sinais, é exatamente, para que eles possam, lá no primeiro século, dizer, Jesus vai voltar mesmo, olha o que está acontecendo, no segundo século, olha, Jesus vai voltar mesmo, olha o que está acontecendo, é como se você, vai dar um grande temporal, uma chuva, quem é que não vai estar esperando, que vai chover, você vê os sinais, aparecendo, isso, então, é algo que dizer, só uma pessoa, que se ele estiver cego mesmo, é algo que sempre acontece, e vai intensificando, e cada geração, tem que viver com o sentimento, ele pode voltar agora, pode voltar a qualquer momento, é isso que o sinal faz, ele aponta, dizendo, não esqueça, Jesus vai voltar agora, o mundo não vai resolver, por si só, ah, está fazendo várias coisas, não sei o que, não, olha para, os sinais estão aí presentes, qualquer ideologia, qualquer coisa que tenha tempo, não consegue barrar, a existência dos sinais, eles aparecem, em todas as gerações, em todas as épocas, por isso que os cristãos, sempre estão na expectativa, que Cristo, pode voltar, e deve viver assim, então, deu para pegar bem, essa ideia do sinal, como, porque esse é o objetivo de Jesus, criar expectativa, e não dizer, é um calendário para você, olha, fica tranquilo, porque falta esse acontecer, às vezes as pessoas, tentam fazer isso com sinais, não, não vai voltar, porque não aconteceu esse ainda, não é dentro do contexto, daquilo que Jesus estabeleceu, olha Mateus capítulo 24, dentro dessa ideia, de algo inesperado, Mateus 24, alguém pediu a palavra? Jairo, por gentileza, Mateus 24, enquanto que o Jairo abre. Pastor, ainda voltando, a esse, sobre os sinais, eu não sei, se isso seria um sinal, ou um prelúdio, alguma coisa assim, anteontem, eu vi uma reportagem, no G1, onde o título da reportagem, era o seguinte, como e por que, seres humanos, estão implantando chips, e aparece uma mão, com o chip implantado, a Bíblia fala alguma coisa, a esse respeito, não fala sobre isso? Pois então, a Bíblia fala, de que a ciência multiplicará, o conhecimento vai se multiplicar, isso tem acontecido, de tempos em tempos, se a gente vive uma intensidade disso enorme, a nossa geração mesmo, a gente teve saltos de conhecimento, nesse sentido da ciência, se multiplicando enormemente, isso faz parte, dentro desse contexto, se isso vai gerar, alguma coisa, bem específico, aí a gente não pode detar, porque quando Apocalipse usa a ideia, de sinal da besta, na mão e na fronte, aquele sinal, já aconteceu naquele século, porque, esse é um dos objetivos, dos livros bíblicos, Apocalipse está sendo escrito, para encorajar, cristãos que estão sendo perseguidos, aí você olha para a escritura, porque esse é o primeiro caminho, da gente olhar para os sinais, como que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer, que a gente tem que pegar a escritura, colocar na nossa mente, na nossa fronte, Deuteronômio 6, na nossa mão, ele está dizendo, coloca a escritura aí, ele está dizendo, de um lugar de pensar, e do lugar de executar, de trabalho, e o sinal da besta, que é meia, 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 é o número do homem, 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 em Apocalipse, o número importante é o sete, que é o número de Deus, as sete igrejas, os sete espíritos, e tudo aí em Apocalipse, tem a ver com sete, até mesmo sete sessões progressivas, estruturadas, e a besta não, a besta, ela é homem, ela vem, tudo dela fracassa, ela é um seis, ela não é um sete, ela não é completo, e no primeiro século, quem então, aderia a mentalidade da época, a mente, a forma de pensar do mundo, e o trabalho, vivia, comprava, e fazia as coisas, aquele que dizia, não, eu não posso fazer essas coisas, dentre elas, por exemplo, oferecer sacrifícios, aos deuses romanos, em um período da história, teve até um documento, que era dado, para quem ia lá, e oferecia o sacrifício, ganhava um documento, do império, dizendo, está aqui, você adorou, percebe, isso claramente, é o número da besta, do primeiro século, aquele que se recusa, a fazer isso, ele não vai comprar, não vai vender, não vai negociar, e é assim mesmo, o cristão, que se recusa, a pensar como o mundo pensa, e a, ter, o trabalhar, em prol das coisas do mundo, ele não avança, do mesmo jeito, do descrente, por quê? porque o sistema de valor, é diferente, é uma cultura diferente, isso é Apocalipse 13, Apocalipse 14, vai dizer de alguém, de um grupo, que é selado também, a gente fala muito, do selo da besta, não é? Mas, na mesma frequência, capítulo 14, vai dizer, e foram selados, os 144 mil, que são nós, nós temos um selo também, que é o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo, nos selou, e o texto ainda, faz questão de mostrar isso, primeiro quem selou, quem foi Deus, Deus passou selando, aí então, selou os seus, aí Satanás, vem imitando Deus, e sela os seus, com o número da besta, com o número do poder, deste império, e besta em Apocalipse, você tem aí, duas bestas, a besta que emerge da terra, e a besta que emerge do mar, uma sendo a besta política, e a outra besta religiosa, o contraste de terra e mar, e é isso mesmo, a falsa religião, e o governo civil contra Deus, quando que isso aconteceu pastor, agora, o tempo todo tem acontecido, no período de João, tinha, no período, avante, teve na história da igreja, de tempos em tempos isso acontece, pode acontecer de novo? Pode, entende? Deve acontecer de novo, está acontecendo, e vai intensificar, então, essa é a dinâmica, de um sinal, ele não é só, para uma era, porque se fosse, quer dizer, dois mil anos atrás, quem leu Apocalipse, rapaz, ele não sabia nada, desse negócio que tem na mão, hoje, mecânica, artificial, entende? Não comunicaria a eles, e a eles estavam lá, João está dizendo, então não deixe, não viva como selados pela besta, mas ao mesmo tempo, isso vale para nós hoje, ele é contínuo, ele vai se intensificando, até mesmo, por causa dessa inter-relação dos sinais, a gente vive uma globalização, o que acontece no lugar do mundo, se espalha com intensidade, aquilo que antes acontecia em uma região, você diz, ah não, mas só vai ser imposto lá, rapidamente consegue impor no mundo todo, então essas coisas estão conectadas, então o sinal se intensifica, por causa de uma geração diferente, pode ser agora, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, se Jesus não voltar agora, daqui a um tempo, o que vai estar? Mas o que a gente tem que viver, se hoje, é possível a gente ver esse sinal da besta acontecendo? Claro que há, ele está aí presente, basta viver como o mundo vive, você vai avançar, basta você viver como um cristão, as coisas vão ficar difíceis, se o cara é um cristão na política, vai ficar difícil para ele, o cara é um cristão no comércio, vai ficar difícil, fica difícil para ele, entende? Aí Paulo já disse isso, os que querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos, no primeiro século a gente morria por causa da fé deles, hoje ainda tem gente que morre por causa da fé, e tem gente que não morre fisicamente, mas morre nas relações, porque são fiéis ao Senhor, são cortados dessas relações, naquelas igrejas da Ásia Menor, tinha lá uma junta comercial, por exemplo, que acontecia, e aí como é que um comerciante ia participar, se ele não tinha os certificados envolvendo as adorações, se ele não ia nos banquetes dos deuses, aí ele não participava dos banquetes, então você estava fora, como se fosse quase que um sindicato, então essas coisas são muito ricas lá em Apocalipse, e ricas para nós hoje, o tempo todo, então essa é a dinâmica dos sinais, que a gente sempre tem que lembrar, eles estão aí constantemente, não sei se deu para resumir, eu citei um monte de coisa aqui, citei Número da Besta, que é uma aula só sobre isso, citei sinais e tal, mas eu acho que deu para tentar sintetizar um assunto. Assim, relativo ao dia do juízo, o dia do Senhor, esse julgamento será efetuado por Jesus Cristo, e não por Deus. Não pelo Pai, não pelo Pai. É sempre bom quando a gente quer fazer essa distinção, se fala Pai, Filho e Jesus. Primeira pessoa, mas a glória será de Deus, do Pai. Dos dois, dos dois, porque Ele é o juiz, Ele está reinando, até o dia da volta de Cristo, o Pai tinha um reino, e a gente está falando agora do reino salvífico, Ele soberano sobre tudo, criou todas as coisas, houve a rebelião, a queda dos homens, dos anjos, e aí então, o Pai escolhe o povo dEle, que é Israel, e as demais nações adoram os deuses dEles. O Pai promete que daria as nações ao Filho, está lá no Salmo isso, pede-me e eu te darei as nações. Ele está dizendo para o Filho, é um pacto aí sendo estabelecido. E o Pai dar ao Filho, a missão então de arrebanhar pessoas de todas as nações. Cristo vem ao mundo para morrer na cruz, para morrer na cruz, pagar pelos pecados, de pessoas que procedem, lembra da expressão? Povos, línguas e nações. É a ideia dessa expansão. Quando Cristo vive, morre, ressuscita, aí Filipense diz, foi dado a Ele o nome, que está acima de todo o nome, para que no nome dEle se dobre todo o joelho. A partir daquele momento, quem está reinando é Jesus, o Filho. Ele está, por isso que a gente fala que inaugurou o reino. Lembra? Jesus diz, o meu reino é chegado. O reino de Deus é chegado. O rei está aqui. Ele é o rei. Ele inaugura o reino. Coríntios diz para nós que Ele vai colocando os inimigos deste reino debaixo dos seus pés. Ele derrota Satanás na cruz do Calvário, Ele vence a morte ressuscitando três dias depois e vai nos dar a vitória da ressurreição final quando Ele voltar, que é o último inimigo nosso a ser vencido. Quando tudo isso acontecer, para ele voltar e julgar, porque essa é a função dada a Ele, aí Coríntios diz para nós que Ele vai pegar o reino que Ele já tirou, então lançou no lago de fogos descrentes, os anjos apóstatas, e agora tem o povo de Deus. Ele já julgou, fez tudo isso. Aí Ele dá o reino ao Pai, para que sejam todos em um. Essa é a expressão. Entende? Ele está dizendo, consomei toda a obra que está feita, está aqui. O reino é dado ao Pai. Então é como um reino delegado e agora é dado àquele que o delegou. Fazendo um contraponto com Adão. Lembra? Deus cria Adão e dá a Adão, crescer e multiplicar, encher a terra, domina, faça um monte de coisas. Faça o reino aqui, dessas coisas criadas. Adão fracassa. Cristo é o segundo Adão, que realizou plenamente a obra e diz, está aqui. Está aqui. Então essa é a dinâmica. Por isso que a glória é dele, mas agora Ele dá ao Pai nessa dinâmica. Está bom? Tipo assim, cumpri a missão, agora toma conta. Oi, desculpa. Tipo assim, cumpri a missão, agora devolvo o seu reino. Para que Deus seja tudo em um. Por isso que para nós, Cristo já está reinando. Quando a Bíblia diz que Jesus é o rei, essa é a dinâmica. Ele está com o reino aí, colocando em ação. Para que no último dia, Ele entregue todo o reino ao Pai. Eu falei de Mateus 24, olha Mateus capítulo 24, mais um texto dessa ideia de algo inesperado. Olha o verso 36, eu leio, e aí vocês começam a partir do verso 37. Mas a respeito daquele dia, daquele dia, e ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu já expliquei o que era isso. Verso 37, vamos ler? Pois, nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe, Jefferson? Volta para que a ideia de paz, paz lá. Como foi nos dias do dilúvio? Noé anunciou, mas estava tudo normal. Não ficou pingando várias vezes, estava tudo normal. As pessoas estavam casando, davam em casamento, agora tudo normal. Sim, mas a maldade estava enorme naqueles dias. Estava terrível, a questão da sexualidade, é uma das características muito fortes, nessa ideia da volta de Cristo, é a sexualidade deturpada. Você vê isso muito presente em vários textos. Por exemplo, antes da volta de Cristo, antes do dilúvio, o que aconteceu? A mistura das raças. Os filhos dos homens e os filhos de Deus se misturaram. Relação sexual ilícita. Outro grande juízo que veio sobre uma parte do mundo foi sobre Sodoma e Gomorra. Lembra? Todos destruídos. O que estava lá? Uma sexualidade pervertida. E aí Jesus usa esse exemplo, em outro lugar ele vai usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, para mostrar o quanto que essas questões estão relacionadas com a volta de Cristo, com o juízo que há de recair, uma banalização da sexualidade. Até porque o movimento do reino de Deus fez isso. Havia paganismo e sexualidade distorcida a rodo no primeiro século. À medida que Cristo assume o trono, começa a espalhar os seus pelo mundo, há uma melhora cultural do mundo, aquilo que nós chamamos de Ocidente. Você olha para o Ocidente, você vê um padrão de vida. Você olha para o Oriente, você vê outro padrão. Por que houve esse avanço? Por causa de uma cultura cristã. Eu não estou dizendo que se converteram todos, mas uma cultura. Cultura de valorizar a família e tudo mais. Então, a relação sexual sendo monogâmica. Essas coisas todas vão sendo estabelecidas dentro de um padrão de uma cultura cristã. À medida que o dia da volta de Cristo se aproxima, a Bíblia diz que Deus vai retirando a sua graça comum. E aí o mundo vai sendo entregue novamente ao paganismo, ao ponto de Jesus dizer, haverá fé na terra quando o filho do homem voltar? Então, há uma secularização. Isso nós percebemos no movimento da história. O cristianismo influenciou, mesmo que não era mais o cristianismo em si, as pessoas não estavam nisso por causa de Deus, mas porque foram criados dessa forma, então tinha uma moralização. E hoje não está tendo mais isso, está declinando. Você está tendo o paganismo ressurgindo. Então, onde surge o paganismo, há uma desmoralização cultural acontecendo. Então, aqui você vê essa perspectiva, como foram os dias de Noé. Eles estavam casando, davam casamento. Noé entrou na arca e ninguém nem percebeu. Até que veio o dilúvio. E aí sim, a coisa aconteceu. Essa é a dinâmica, então, do último dia. Aí sim, quando a gente fala do dia em si, aí vai acontecer coisas. Olha lá Mateus 24. Coisas assim, grandiosas, que passam, que é impossível você olhar e dizer, não, acho que não é o dia do Senhor ainda. Não, aí existem coisas além dos sinais. Existe fato acontecendo quando Jesus está à porta. Jesus está chegando, na verdade. Olha Mateus 24. Olha o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, a tribulação foi descrita, tá? Nesses, das dores, os sinais aí, Mateus 24. Então, logo depois dessas coisas todas, que nós vivenciamos, aí vai chegar a isso que nós ainda não vivenciamos, mas aí iremos vivenciar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, vamos ler? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu com poder e muita glória. Há muita coisa aqui nesses pequenos versos. Filho do Homem é uma expressão que vai aparecer lá em Daniel, por exemplo, de um ser que aparece na corte celestial de Deus, Deus Pai, e aí o Deus Filho, e as glórias envolvendo esse Filho do Homem, e exatamente essa ideia de que o Filho do Homem vai conquistar as nações. É isso que está acontecendo. Ele aparece, por isso que faz questão de dizer o Filho do Homem. A gente não tem a cultura lá do Antigo Testamento, a gente acha que Mateus está falando uma coisa nova, não é uma coisa nova. Ele está explicando o Daniel para a gente. Ele está dizendo, aquele personagem lá de Daniel vai aparecer em glória, que é Jesus, óbvio. Então, perceba que vai haver abalos cósmicos. E aí, o que ele usa para isso? Ele olha para aquilo que... Lembra, a Bíblia tem uma descrição fenomenológica. O que é isso? A Bíblia não vai ter uma descrição científica, porque a linguagem científica muda. Termos que a gente conhece hoje, átomo, esse termo não existia lá no primeiro século. Então, a linguagem científica não tem como a Bíblia usar, porque se ele usar a linguagem perfeita, ninguém lê, ninguém entende, porque ele não está vivendo aquela linguagem. Se ele usa a linguagem daquela época, ela fica descontextualizada, porque ela muda as nomenclaturas científicas. Então, a Bíblia usa a linguagem fenomenológica. Ela usa a linguagem do que é visto, para dizer da verdade. Mas do que é visto. Então, ele diz, olha para o céu, você vê essas coisas grandes, sol, estrelas. Ele diz, aquilo que parece estável, todos os dias o sol nasce, e o sol se põe. Você dorme já sabendo, amanhã o sol vai nascer, e o sol vai se pôr. Naquele dia, haverá a barra dos cósmicos. Aquilo que traz luz, escurece. Os elementos do céu caem. Há coisas que vão acontecer na criação. Essa é a ideia de Mateus em si. Coisas estão acontecendo na criação, na hora da volta de Cristo. Olha Lucas 21. Isso que eu quero falar aqui, e também eu não posso deixar de falar, até porque a volta de Cristo, as pessoas ficam com medo, não sei porquê. Nossa, vai acontecer isso? Ai meu Deus. Não acontece isso não, Deus. Na verdade, não. O medo não é para a gente. Olha lá Lucas 21. Olha o verso 25. Haverá, Lucas está descrevendo a mesma coisa lá de Mateus. Haverá sinais no sol. Então, Lucas diz, haverá sinais no sol. Na lua e nas estrelas. Então, ele está dizendo de coisas do alto. Olha agora. Sobre a terra. Olha o que vai acontecer com os moradores. Angústia entre as nações. E perplexidade. Por causa do? Bramido do mar e das ondas. Óbvio. Você já sabe que as marés estão relacionadas com os astros celestiais. Com os astros, que eu estou dizendo, as estrelas, lua e tal. Houve abalos lá em cima. Há alterações aqui embaixo. Isso vai acontecer. Olha o versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes do céu serão abalados. A ideia de homens que desmaiarão no grego aqui é a ideia de homens que vão quase infartar. Não é que... Não. Praticamente morreu. Entende? Ele infartou do medo que ele está vendo aquilo acontecer. Então, quando essas coisas acontecerem eles vão ficar abismados. Não tem o que fazer. Olha o verso 27. Então verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí o presbítero fala, percebe? O filho do homem, o próprio Cristo com grande glória. Então, ele tem glória. Verso 28. Ora, ao começarem estas coisas... Olha João... Lucas dizendo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, o que a gente deve fazer? Desmaiar, ficar apavorado. Olha lá. Exultai. E erguei a vossa cabeça. Porque a vossa redenção se aproxima. É a hora da virada. Quando você assiste um filme, normalmente ou deveria, né? Hoje em dia os filmes são muito bagunçados. Mas normalmente os filmes deveriam apresentar e apresentavam no passado alguém que é correto, faz algumas coisas. Aí tem um vilão que vai estragar aquilo, vai ser o opositor daquele rapaz. E boa parte do filme aquele indivíduo está sofrendo. Parece que o opositor está ganhando. Aí tem um momento do filme que é a virada. Acontece alguma coisa que aquele indivíduo começa a mudar a história dele. Aí você diz, hum, chegou no ponto da virada da vida dele. Essa é a imagem. Nós estamos aqui, somos o povo de Deus, estamos debaixo de sofrimentos de todos os lados. E aí pensa que não apareceu o sinal, os abalos aconteceram no céu. Aqueles estão na pior. Desespero total, acabou para eles. Para nós é o ponto da virada. Ele diz, erguei a cabeça. Agora alegre, porque agora chegou a sua redenção. Então o dia do julgamento para mim e para você não é um dia de medo. Domingo que vem eu vou continuar e vou falar o julgamento em si. O julgamento em si nos absolve por causa de Jesus Cristo. Condenas os descrentes e eu e você vamos julgar os anjos. Olha que situação bela, não é? Paulo diz que nós iremos julgar os anjos. Então não é para você sair daqui com medo. Se esse dia acontecesse amanhã ou hoje, que bom. Era o dia da sua erguei a cabeça e disse, até que enfim estava difícil aqui. Esse é o nosso dia do julgamento, entende? Val. De certa forma você está respondendo. Porque assim, na trindade, esse momento você é o pai, a glória, o filho, a exultação do pai, mas o consolador, o Espírito Santo. É essa falta desse medo, desse pavor, é o Espírito Santo agindo? É o Espírito, Ele está dentro de nós. Ele nos foi dado, é interessante isso, em Paulo, Paulo vai dizer em Efésios, que o Espírito nos foi dado como selo e penhor. A ideia de penhor é a ideia de algo que vai ser resgate, vai dizer lá mesmo, até o resgate da propriedade final. A ideia de que o Espírito foi colocado em nós quando Cristo subiu, vai dizer, porque um dia eu vou voltar. Não tenha dúvida que eu vou voltar. É como se eu tivesse dado o cheque calção. Entende? Mas não é a menor, não é essa a ideia, a dinâmica que eu coloquei algo valioso aqui. É a ideia do penhor. E eu coloquei o Espírito Santo em vocês. Até esse dia que o Espírito está dentro de nós, e Ele está exatamente nos guardando para esse dia. é o dia em que aquele que estava dentro de nós enfim está completando a sua obra de nos guardar preservar até que o Cristo voltou. Que Ele foi e disse, não vos deixarei órfão, vou enviar o outro consolador. Então, esse consolador que é o Espírito Santo está dentro de nós até esse dia. Até esse dia. O Espírito Santo Ele também vai fazer a gente reconhecer esse momento também, né? Como? O Espírito Santo vai fazer esse reconhecer essa tranquilidade, essa felicidade, essa ligação. Isso tudo. Isso aí. É o nosso resgate acontecendo, entende? É o nosso resgate. É a obra para a qual o Espírito aponta acontecendo, né? Acontecendo. Alguma dúvida? Olha Apocalipse capítulo 6. Então, tudo isso que a gente falou tem uma linguagem lá em Apocalipse, tá? É o mesmo fato é o mesmo fato, mas para você entender, quando você vai lá em Apocalipse daquele jeito, lembra desses outros textos, né? Apocalipse 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua tomada como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por ventos fortes deixa cair os seus figos e verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola e tá dizendo, o cabo puxou, essa era termina. Então, todos os montes e iras foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos, todos os livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia, lembra dos nomes? O grande dia. Dia, desculpa, o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Até hoje, os descrentes têm a mania de dizer assim, nossa, eu tô sofrendo tanto, aí a pessoa diz, eu acho que vou tirar a minha vida. A ideia de que eu vou tirar a vida vai resolver o sofrimento. Ilusão, não vai. Pra aqueles que não estão em Cristo, tirar a vida é ainda pior, vai estar no tormento eterno. Então, não é solução. É isso que eles estão sentindo. Quando ele vê tudo isso, ele tá dizendo, que cai alguma coisa pra gente morrer e acabar. os reis da terra. Ele tá dizendo, não tem como. Vocês terão que estar diante do grande juiz de toda a terra. Por isso que a maior resposta que você precisa dar a você mesmo, é se você está em Cristo. Porque como aqui na conferência foi falado muito, a dinâmica do evangelho é estar em Cristo. se nós cremos em Cristo, nós estamos unidos a Cristo. O Espírito que está dentro de nós nos ligou a pessoa de Cristo. Então, quem está vindo aqui é o nosso irmão mais velho, é aquele que foi o nosso advogado durante toda a nossa vida. É ele que vai julgar tudo isso. Tá tudo certo. Agora, se nós não estamos em Cristo, nada consegue nos tirar da ira que vai cair. Você viu reis poderosos e tal, eles não são capazes de se livrar. A morte não livra, ninguém consegue escapar desse grande dia que é o dia de Cristo Jesus. Ele é o dia de Cristo, ele não é o dia do diabo, não lembra? Às vezes a gente pensa nesse dia como se fosse o diabo. Não, o diabo é o dia final dele, final no sentido de ser lançado definitivamente em tormentos eternos no lago de fogo, de viver sofrendo cabor. Então, essa é a dinâmica que vai se dar em nós. Próximo domingo a gente vai olhar para esse aparecimento de Cristo e os eventos que vão acontecer. Transformação do corpo, julgamento, transformação a gente já viu um pouquinho lá atrás, julgamento final, tá bom? O que que a gente vai ser julgado então neste dia? Vamos falar do galardão um pouco, falar de salvação e falar do destino final onde vamos ser colocados quando Cristo retornar. Vamos orar? Quero convidá-lo a ficar de pé e eu não posso terminar sem dizer para você avali se você está em Cristo. Esse é um dia bom se você está em Cristo. Se não está, ainda é tempo, basta você crer nele. Ó Deus, que bom é saber que este mundo não está nas mãos daqueles que parecem governar este mundo. Que bom saber que o grande Deus governa a história. Que bom saber que o nosso Redentor está reinando e que o reino do Senhor cresce de forma extraordinária alcançando pessoas das mais diferentes nações e que até mesmo o momento da estagnação que porventura vem acontecer faz parte do teu projeto. Obrigado, ó Deus, porque os sofrimentos que nós sofremos é uma das evidências de que nós estamos em Cristo e de que o Senhor um dia volta. Por isso, ó Deus, nos faça nos alegrar por podermos sermos testemunha do único juiz que vai julgar de fato de forma justa e sendo misericordioso para aqueles que creram nele. Por isso, ó Deus, despeço nosso coração para olhar para a frente, olhar para o grande dia que as bênçãos deste mundo que o Senhor concede a nós que é bom, que é dádiva, mas que isso não possa, ó Deus, tomar o nosso coração ao ponto de esquecer de que é algo muito melhor, de que é um dia extraordinário, a inaugurar a partir do julgamento, que é o dia da eternidade em que nós estaremos para todo o tempo com o Teu Filho. Pedimos a Tua bênção sobre nós, o Teu povo, a Tua igreja, nos dê sabedoria, discernimento para passar pelos dias maus e alegria por saber que tudo termina bem. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.